Estamos vigilante na pauta da qual nós fizemos a campanha. A pauta é um programa emergencial para tirar o povo da miséria, um programa emergencial de desapropriação de terra, de geração de emprego e renda e um programa estratégico de construir as bases para que a gente possa consolidar a democracia e consolidar um programa que esteja voltado à sua economia para resolver, fundamentalmente, o tema da soberania nacional, o tema da soberania popular e, fundamentalmente, resolver o problema do povo brasileiro. Está escrito na página 65 do programa da diretriz de governo do Lula que é realizar uma reforma agroecológica, que foi pauta dos movimentos sociais do MST. Mas também está na pauta do governo uma plataforma elaborada pelo Campo Unitário, onde a gente juntou todas as organizações do campo, preparamos um programa, uma proposta emergencial e uma proposta estrutural para o combate à fome, para a desapropriação de terra, para a defesa do meio ambiente, da soberania alimentar e da soberania nacional. A vitória no segundo turno ampliou-se os aliados. Também se amplia as dificuldades de um programa voltado mais progressista. Nós estamos dentro de um governo de frente ampla, onde nós vamos vigilar nossa pauta e vamos cobrar nossa pauta. Então, o ponto de partida nosso principal é esse, de cuidar dessa pauta, de cuidar de que o governo seja o mais popular possível. Nosso plano é um MDA fortalecido, uma CONAB que possa combater a inflação dos alimentos com crédito para os agricultores produzirem e, ao mesmo tempo, comercializar com a CONAB, para a merenda escolar e para o PAA, para o programa PAA, e a terra para ser desapropriada para a reforma agrávia. Nisso, então, técnicos, políticos e outros companheiros que estão à disposição para ocuparem esse espaço e não ocuparem esse espaço dividido as cadeiras dos ministérios por bandeirinhas de partido, por tendência, mas por orientação de uma linha política que seja voltada para que essa execução seja efetivamente voltada na ponta. E, nisso, nós estamos trabalhando esses dias aqui, já com o ministro nomeado, o ministro Paulo Teixeira, de que as diretorias, as ocupações da presidência da CONAB, presidência do INCRA, sejam pessoas que tenham capacidade política e técnica de dar conta desse grande programa. Por isso que nós estamos trabalhando, desde a campanha, a construção dos comitês populares para ir dando organicidade ao povo, para o povo participar efetivamente da política, para o povo saber que, quando o Bolsonaro chama o golpe fascista, do fascismo, significa que vai afetar na vida diretamente do trabalhador, no preço da gasolina, na falta da vacina, na negligência da saúde, no corte das verbas para a educação. Então, nós precisamos reorganizar a luta política popular no povo para garantir que essa pauta seja efetivamente atendida. Nós já enfrentamos esse inimigo, veja. Na campanha de 2018, o Bolsonaro iniciou a campanha dizendo que ia aprender a matar e acabar com o Sem Terra. Terminou a campanha, ele ganhou as eleições. Ele continuou na mesma atuada, dizendo que ia matar, não sei o quê. Ele tentou fazer o despejo no centro Paulo Freire, nós resistimos. Ele tentou fazer o despejo na área de produção de café orgânico do MST em Campo do Meio, em Minas Gerais. Destruiu uma escola, mas não desalojou as famílias, não tirou as famílias do assentamento, nós resistimos. Ele entrou com a Força Nacional de Segurança na Bahia, no assentamento nosso, para tirar as famílias de lá. Nós resistimos. Portanto, nós enfrentamos o bolsonarismo armado, já enfrentamos. E não só os CACs, não só os novos pistoleiros de Bolsonaro, dos CACs, mas o próprio Estado, com a sua própria força. o sul transversalismo armado, já enfrentamos. Obrigado.